Implante dentário dá mau cheiro? Você viu no vídeo anterior como as bactérias grudam no implante igual grudam no dente. Da mesma forma que o mau cheiro vem quando não cuidamos bem do nosso dente, se não cuidar do nosso implante, o mau cheiro vai aparecer. Por isso, a importância de fazer o correto retorno de manutenção e aprender a forma correta de limpar seus implantes dentários. Então sim, se não cuidar dos implantes dentários, eles vão criar mau cheiro, mas higienizando ele da maneira adequada, esse mau cheiro é totalmente controlado.